Música Cadê a mulher? Por isso que sempre é assim Quando eu não retorne e morra Você vai me escandar mais bem Eu vou em mim, eu vou me escandar Segura a paixão, eu vou me escandar Isso eu não vou me escandar As mulheres traçam, viu? Quais traçam isso? As mulheres mais bonitas daqui com certeza Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu Deus vou me escandar Você vai me escandar mais bem